Voltamos! E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante chamada Footwork Footwork Trabalho de pernas Onde você vai fazer com que você ganhe espaço no jogo Em determinadas posições, determinadas maneiras Fazendo com que o seu jogo fique mais fácil Sempre entre aspas, porque o jogo não é fácil Quem joga basquete sabe Principalmente quem está jogando em time, quem está treinando e tudo mais A importância do trabalho do Footwork É fazer com que você tenha mudança de direções Tomada de decisão é muito importante Para que você saiba usar o seu trabalho de Footwork Então a tomada de decisão vai fazer com que você use de forma geral O trabalho de Footwork Que é você se movimentar em quadro Você ganhar espaço, tá ligado? Usando... Usando o Footwork Caramba! Isso daí foi foda, hein? O Footwork pode ter ele como sinônimo Por quê? Você pode trabalhar ele de várias maneiras diferentes Tem um trabalho específico para você poder usá-lo Você pode fazer diversos exercícios Para que sim, você tenha uma mobilidade Que você tenha mudança de direção Para que você possa usar para várias coisas Você que não faz um trabalho de Footwork Porque você só joga porque você gosta Porque são muitas pessoas que estão ali Que praticam esporte, não só o basquete em si Mas praticam esporte só porque gostam, tá ligado? E tem gente que quer o diferencial ali dentro de quadra Dentro de campo, tá ligado? É muito bom que você tenha esse tipo de trabalho Por quê? Vai te ajudar em coordenação motora Que é o principal, tá ligado? E o desenvolvimento ali Onde você entende o espaço que você tá, tá ligado? É importante você conhecer a quadra Não é à toa que sempre que quando você chega nas quadras Você tem que aquecer, tá ligado? Você tem que correr na quadra Você tem que chutar da zona morta, da cabeça Por quê? Você tem que fazer aquele reconhecimento do espaço Do ar, tá ligado? E por que que o Footwork vai te influenciar nisso? De determinada maneira você pode tá, sei lá Marcado no canto da quadra E às vezes o cara vai sair E isso daí já aconteceu comigo Você vai dar um drible pra cortar pro fundo E você acaba pisando no fundo da quadra Por quê? Você não fez o reconhecimento do espaço onde você tá, tá ligado? Então se você tem o hábito Eu tenho o hábito de treinar aqui Por quê? A minha... Tá porra! Eu tenho o hábito de treinar aqui Por quê? A minha casa é aqui atrás, tá ligado? Então, querendo ou não Esse aqui é meu quintal Eu abro o portão Vira a esquina Quadra E aqui, o canto da quadra Eu sei onde tá a linha aqui Então se eu receber a bola aqui muito apertado Normalmente, eu acho que você já fez isso Quando você tá na sua quadra Que você sabe onde você tá E os caras passam a bola pra você Filma o pé, filma o pé E você recebe a bola aqui ó Pezinho levantado Por quê isso? Porque você conhece a sua quadra E o trabalho de Footwork que você acabou fazendo ali Fez com que você entendesse o espaço que você tá, tá ligado? O quanto mais pra lá você pode cortar Pra cá Tudo assim vai, tá ligado? Então, pra você que não trabalha isso Pra você que não trabalha isso Fica aqui a minha dica, mano Treina Footwork, tá ligado? Tem diversos exercícios que você pode tá fazendo E mano, você pode fazer Necessariamente você não precisa de um equipamento, tá ligado? E tem alguns equipamentos que vão te ajudar Por exemplo, o cone vai te ajudar A escadinha vai te ajudar bastante Com o trabalho de Footwork, tá ligado? Principalmente pra quem não tem coordenação motora Então você pode tá fazendo esses exercícios Batendo bola É necessário que você entenda Que pra você fazer qualquer tipo de trabalho Igual eu falei no último vídeo Pra você fazer um treino padrão da NBA Necessariamente você só precisa da quadra e da bola, tá ligado? Uma academia e de um acompanhamento Porque no geral, o que acontece? Os caras eles tem um acompanhamento alimentar Tem personal pra academia O individual ali O cara que vai ajudar eles nas situações de jogos O cara da parte tática, mano E é um grupo enorme, tá ligado? Não que a gente não vá conseguir fazer isso Mas se você monta um grupo Você que não tem a condição de pagar uma academia Pagar personal, tá ligado? Mano, você não pode ficar esperando, tá ligado? Eu mesmo eu treino em casa, mano Deu uma impressão que alguém gritou mentiroso Mas enfim Eu não faço academia Não tenho personal E mano, eu acabo treinando em casa Acho que já Eu fiz um vídeo mostrando pra galera Quem me conhece sabe Eu treino em casa, mano No meu quarto, tá ligado? Às vezes eu treino aqui na quadra aqui A gente traz os negócios pra quadra E faz os treinos aqui na quadra Mas necessariamente Se você quer, você consegue É isso que eu quero dizer, tá ligado? Então pra que você possa ser um ótimo jogador É necessário que você entenda que Mano, o basquete ele é complexo E não adianta você chegar e Tá ligado? Falar assim, ah mano Meu sonho é jogar na NBA Tem que fazer o mínimo né Começar treinar, treinar, treinar pra carai Tá ligado? Bom, o esporte ele vai te ajudar de várias maneiras Sim, se você quer se jogar basquete Você vai conseguir Só vai depender de você Vamos aí mano Trabalho de footwork Assistem jogos Eu não sou fissurado em assistir jogo Assistem NBA NBB LBF Mano, o que tiver pra assistir Assiste E tipo assim Assistem esses jogos E reparem nos jogadores Que tem mais ou menos ali a sua altura Como eles jogam, entendeu? Tenta tirar uma referência deles De como eles usam o corpo Porque mano Tem jogador Que você fala Mano, como que ele consegue jogar na liga Sendo tão magro Por exemplo, tá ligado? É porque os caras Eles tem trabalho de footwork Os caras sabem usar o corpo, tá ligado? Além de ter toda aquela parte de treinamento De academia De core Mano, o footwork, tá ligado? O trabalho que você tem que fazer com o seu corpo É essencial Porque você, por exemplo Você pega o Trey Young, mano Apesar dele ser um ótimo chutador Ele entra pra fazer bandeja, mano E se você for parar pra ver Ele tem tipo assim O corpo de um moleque, tá ligado? Ele não é forte Fisicamente Ele não é forte fisicamente, tá ligado? Ele é magro Pelo menos visualmente Mas ninguém sabe a força que ele tem, tá ligado? Como ele trabalha o corpo dele E por aí vai, tá ligado? E tem vários outros jogadores que é assim O Morant, por exemplo Você olha ele e você fala Mano, moleque É, mano, ele é fininho Mas não precisa nem falar nada dele, né, mano? Então por aí vai, tá ligado? É um trabalho de footwork, mano Tem todo um trabalho por trás disso Demorou? Então hoje eu fui bem breve E é nóis E pra você que curtiu esse vídeo, mano Ainda dá uma buzinada, filha da puta Deixa o seu like Compartilha Comenta aqui, tá ligado? E segue a gente nas redes sociais Tem meu filmmaker aqui, ó Meu não Nosso Filmmaker O Marcos, ele também joga Ele treina comigo, tá ligado? Ou eu que treino com ele Sei lá Enfim, a gente treinar junto Ele me ajuda, eu ajudo ele, tá ligado? E é isso, mano Tamo junto e muita fé Tchau Tchau